Boa tarde, amantes dos 10 tempos, seguidores do canal Vespero de Nele. Olha só, eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui pra mostrar uma coisa que parece que é óbvio. Parece que é óbvio, mas 90% das pessoas que tem vespas não sabem disso. Olha só, vamos dar um flash aqui. Olha só, esse lado maior da roda, tá vendo que esse lado aqui é maior, esse lado é maior, eu trouxe a chave. Esse lado aqui é o lado maior da roda, ele fica pro lado do amortecedor, tá vendo? Que é o lado do amortecedor, para o lado esquerdo, ó, o lado maior da roda, tá vendo? Pode até medir com o dedo, ó, aqui ó, aqui tem 5 centímetros mais ou menos, 4 centímetros, 5 centímetros. Esse lado maior fica para o lado esquerdo, lado direito da moto, eu vou falar besteira, fica para o lado direito da moto, esse lado maior. Tanto aqui na frente, como aqui atrás, olha só. Vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês. Tá vendo lá? Ó, o lado maior, ó, tá vendo ali? O lado maior, esse lado maior, fica pro lado direito da moto, pro lado do motor, tá vendo o motor aqui? Aí ó, o lado menor, aqui na roda traseira, mas dá pra ver. O lado menor, fica para o lado esquerdo, olha aí, esse aqui é o lado menor, tá vendo? Ele é mais curtinho, esse lado menor fica pro lado esquerdo, entendeu? Tanto aqui atrás, como lá na frente. E outra coisa importante, na hora de montar, na hora de montar a câmara de ar na roda, você tem que observar isso aqui, ó. Olha só, o bico sai aqui, né? Mas você vê que aqui na roda, tem um chanfradinho, ó. Olha lá, tem um chanfrado na roda. Pra que esse chanfrado? É um enfeite? Não. Isso aqui é para o bico sair aqui, ó. Olha aqui, ele sai aqui e vira pra lá. Olha pra você ver. Observa bem que você vai entender. Olha lá, tá vendo? Então na hora de montar a sua roda, da sua vez, observe bem como você vai montar. Tem muita gente que monta com esse pito virado pra cá. É ruim? É. Porque na hora que tá girando, ele pode pegar aqui na... Nessa porquinha do freio aqui e quebrar, esvaziar, entendeu? É perigoso, não é bom não. Então é bom vocês darem uma olhada nisso. Na hora de montar, não montar invertido. Beleza? E outra coisa. Ah, mas por que eu não posso montar com esse lado grosso pra lá? E pôr o lado mais fino pra cá? Olha, não é proibido. Eu nunca vi lugar nenhum falando que é proibido. Mas, é ruim porque a moto vai ficar desalinhada. Né? Ela vai ficar desalinhada. O meio do seu pneu, olha só. O meio do paralama aqui, ó. O paralama tem um meio aqui, ó. Ó. Onde tem a emenda dele. Isso aqui é o meio do paralama. Se você olhar aqui, ele tá alinhado. Entendeu? Agora, se você pôr a roda invertida, ele vai jogar a roda lá pra fora. Entendeu? Ou vai mais jogar lá pra dentro? Não sei como é que vai ficar. Nunca testei. Beleza, pôr? Então, parece óbvio. Mas, tem muita gente que confunde. Beleza, pôr? Peve ter ajudado vocês. Como montar a roda da Vespa, né? Na Vespa, né? Como montar a roda na Vespa. Beleza, pôr? A Vespa tá aí, ó. Deu um rolezinho. Agora tá todo aí, descansando. Beleza, pôr? Um abraço pra vocês. Se você não for inscrito, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Beleza? Um abraço e até mais.